Olá, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o candidato a prefeito de Palmas, Raul Filho, que participa comigo de uma sabatina com perguntas enviadas pelos telespectadores e feitas também pela equipe da TV Record. Nessa sabatina teremos dois blocos com perguntas e respostas e o terceiro para considerações finais. Candidato, o senhor tem três minutos para a sua apresentação. Bom, meu nome é Raul Filho, sou candidato representando uma coligação Coragem para Fazer Diferente, composta pelos partidos PR, que é o meu partido, PSC, que é o partido do meu vice, PSD, DEM, PTN, temos o PT do B e temos também o PPL. Estamos aí para fazer essa disputa de alto nível, propor para a nossa cidade o que há de melhor no entendimento dos nossos partidos e quero contar mesmo com a sociedade palmense na busca desse novo projeto em que a gente possa alavancar a nossa economia, promover o desenvolvimento e o bem-estar das nossas pessoas. O senhor ainda tem dois minutos, deseja dizer por que resolver os candidatos a prefeito? A questão de ser candidato, isso não passa apenas por uma vontade própria, é mais um chamamento também. É natural que quem está na vida pública busca estar sempre disputando mandatos. Essa é a missão do político. E nós temos tido apelos popular, convocação, seja da sociedade como dos próprios partidos, que tem nos colocado aí na condição mesmo de buscar a voltar a governar os destinos dessa cidade e oferecer a ela as transformações que ela está precisando. Portanto, contamos com você, companheiros. Certo, nós vamos agora para um rápido intervalo, você não saia daí, no próximo bloco teremos perguntas feitas pelos telespectadores e pela equipe da Record. Estamos de volta e a partir de agora daremos início a sabatina com o candidato Ralf. Lembrando que essas perguntas foram enviadas à TV Record pelos telespectadores e também feitas pela equipe da TV Record. Candidato, a primeira pergunta é sobre saúde. Palmas tem 27 anos e ainda não tem um hospital municipal. Mais que isso, a saúde pública tem passado por momentos muito ruins. O Hospital Geral de Palmas está lotado e o governo já chegou a ameaçar fechar as portas apenas para emergências e urgências. O senhor pensa em construir um hospital público municipal? Qual seria a solução no seu plano de governo para essa questão? Veja bem, há um entendimento entre o governo municipal, governo estadual e governo federal, que chama tripartite, em que a saúde de alta complexidade é a responsabilidade do Estado. Cabe ao município fazer a pequena e a média complexidade. Isso diz respeito às unidades de saúde que nós temos, que são as UPAs. Eu penso que Palmas, para falar assim, se comprometer na construção de um hospital, precisa você rever a pactuação que há entre município, Estado e União. Porque não adianta o município construir um hospital e não ter condições de manter baseado no entendimento que há entre as três esferas de poder. Então, as UPAs, elas cumprem esse papel. Agora, cabe, e nós também estaremos fazendo isso, discutir com o governo do Estado, para que ele possa repassar essa responsabilidade e, certamente, também os recursos que já são destinados do município para o Estado. Aí o município pode pensar no hospital municipal. A outra pergunta é a situação das unidades básicas de saúde, com relação à infraestrutura, escala de profissionais, falta de medicamentos, que tem sido pontos bastante questionados pelos profissionais e pela sociedade, de uma maneira geral, que utiliza esses serviços. Como é que essas demandas podem ser resolvidas? Como é que elas estão sendo tratadas no plano de gestão do senhor? Eu tenho dito que um governo, em orçamentos restritos, tem que trabalhar com opção. Você tem que fazer opção. E a saúde, ela é indispensável para qualquer gestão. No nosso governo, isso não ocorreu. Nós éramos zelosos, tanto na preocupação com a estrutura física, das nossas unidades de saúde, prova essa que construímos praticamente todas, como também na oferta de serviços. Nós tínhamos, desde a consulta especializada, a permanência dos profissionais de saúde nas unidades. E nunca tivemos problemas na oferta de medicamentos, como também de exames complexos, laboratoriais, radiológicos. Então, isso vai muito da gestão. O nosso governo levava a questão da saúde a cabo. Nós entendíamos ser um atendimento que precisava ser feito com qualidade. E nós oferecemos o melhor possível. E havia um crescimento na oferta desse serviço até o dia que nós deixamos a prefeitura. Eu tenho percebido hoje, nesse clamor da sociedade por uma saúde básica, que possa oferecer mais dignidade, mais cidadania. Essa é a proposta do PR e dos partidos aliados. Voltar com uma saúde que possa atender melhor o cidadão. Candidato, agora é sobre educação. Os profissionais da educação municipal têm feito manifestações e pedido melhorias, tanto de trabalho, como ar-condicionado nas salas das creches e das escolas, como a questão da valorização da classe, do reajuste salarial. No seu ponto de vista, o que deve ser feito para melhorar a questão da educação municipal? Olha, educação é um processo contínuo. Não dá para você fazer educação por etapa. E o mal do nosso país é que os governos têm a educação como se fosse algo que não fosse prioridade nas gestões. Então, a educação do nosso município precisa, na verdade, ter primeiro, primeiro, levantar o autoestima dos nossos educadores e trabalhadores em educação. A gente percebe que isso não existe. Não é possível você qualificar uma educação sem, primeiro, remunerar e se relacionar bem com aquele que faz essa parte final, que é o educador. segundo, são as estruturas físicas. É impossível oferecer educação com qualidade sem estrutura física digna. E nós sempre procuramos, além de construir, manter num padrão de qualidade as estruturas físicas de nossas escolas. E também está sempre inovando a política pedagógica. Não se percebe, na atual gestão, que há uma preocupação nesse setor. Eu fico meio que preocupado. O atual gestor viajou cinco vezes para o exterior buscando uma educação diferenciada, mas não colocou em prática nenhuma dessas viagens. Então, eu considero que foi lazer, foi turismo. Mas a educação precisa ser levada a sério. E o PR propõe retomar a educação do nosso município no mais alto nível. Esperam para ver. Candidato, muito se tem falado da educação de tempo integral. Mas a gente sabe que essa educação passa tanto pela valorização do profissional, que o senhor mesmo disse, como com relação à capacitação desse profissional. Essas demandas foram inclusive já levantadas pelo sindicato da classe. Na sua opinião, como fazer isso? Como o senhor pretende tratar isso de acordo com o seu plano de governo? Fazer como nós fazíamos. Primeiro, oportunizar o professor a condição de buscar mais conhecimento para transferir mais conhecimento. Capacitar-se para que possa, dentro da sala de aula, também transferir mais essa capacidade. Isso ocorreu. Nós não estamos falando de algo que não seja de conhecimento, tanto do setor de pais e alunos, como também de professores. Então, isso é um processo, eu repito. Ele é contínuo. A educação precisa ter, na verdade, um olhar permanente. E não se faz educação com discurso, com poesia. Você faz é com investimento, com dinheiro, com recurso. No momento em que uma rede de ensino deixa faltar o necessário como merenda escolar, eu não consigo acreditar que haja qualidade nesse ensino. Então, isso está na visão do gestor. Eu imagino que vai nos pequenos detalhes. Desde a higienização do banheiro, da escola, ao conteúdo do aluno. A educação de tempo integral foi o nosso grande sonho. E é um sonho que se tornou realidade. Mas precisa ser cuidado. Não basta você implantar e deixar que as coisas aconteçam por vontade própria. Não. Você tem que estar sempre promovendo, provocando o debate. E é o que o nosso governo fez. Procurar avançar numa área que a gente ouve falar muito daqueles que pretendem governar e que, quando tem oportunidade, pouco fazem. Nós precisamos retomar a educação fundamental e infantil com a devida qualidade que ela conquistou ao longo dos seus oito anos e que, lamentavelmente, se percebe o declínio. Tanta falta de estímulo dos nossos professores como de todos os trabalhadores na educação e dos próprios pais de aluno. A gente é notável a queda na educação do município. Vamos retomar isso aí com muita força, sem dúvida. Candidato, o nosso tema agora é infraestrutura. Em Palmas, o número de loteamentos irregulares tem crescido, principalmente no entorno da capital. Na sua gestão, será debatida uma proposta de alteração do plano diretor? O senhor pretende expandir a área urbana do plano diretor? Quais são as propostas com relação a esta questão no plano de governo do senhor? Pelo contrário, nós sempre defendemos que o plano diretor não podia ir além de onde ele se encontrava. Nós criamos leis, decretos que restringiam o seu avanço, a sua expansão. Isso foi muito debatido com a sociedade, com os meios de comunicação, com um programa chamado Palmas Minha Cidade, em que ali ficou bem patenteado que Palmas não suporta mais essa expansão desordenada, o que hoje está acontecendo. O que muito me deixa às vezes preocupado é que o atual gestor, ainda quando pretendia ingressar na política, também tinha defendido essa tese de que nós deveríamos crescer no sentido inverso e ocupando os vazios urbanos que a cidade tem. Mas ocorreu o contrário. Hoje você aprova loteamento nas coxas. Não há aquele mínimo respeito pelo crescimento, pelo ordenamento da nossa cidade. Parece-me que os interesses econômicos sobrepõem o futuro da cidade, o estrangulamento da cidade. E precisa frear. E frear com autoridade mesmo. Palmas, eu repito, ela perde a qualidade de vida no momento que ela se expande e que essa expansão você não leva a devida infraestrutura e equipamentos públicos necessários. Nós não precisamos repensar o plano diretor. É manter o plano diretor que nós deixamos em 2012, que ele possa continuar o seu curso que a cidade, ela se encontra, com certeza. Candidato, Palmas ainda sofre com a questão da falta de drenagem e asfalto em quadras do plano diretor, ou seja, do centro da cidade. Caso o senhor seja eleito, como o senhor pretende tratar isso? É possível dar um prazo para o fim desse sofrimento dessas pessoas que ainda moram sem essa infraestrutura básica? Nós temos que ser honestos e assumir essas questões com a real situação em que a cidade vive e a sua capacidade de solução. A questão da infraestrutura, sobretudo nessa captação de água, que seria a drenagem, ela precisa de investimentos de porte considerável. E isso trata por financiamentos. Nós temos muitas e muitas quadras que, quando recebeu a sua pavimentação, os governos não preocuparam em dotar da infraestrutura devida e precisa voltar corrigindo. Agora, você existe em outras áreas que também precisa desses investimentos. Então, isso tem que ser uma política combinada, ela é concomitante. Você tem que procurar fazer um pouco, como nós fizemos, do existente e o novo já fazer definitivamente. O que o nosso governo fazia? Essa política é combinada. Nós drenamos muitas avenidas e quadras de nossa cidade que já eram pavimentadas e todas aquelas que nós pavimentamos, como avenidas também, já recebeu o seu sistema de drenagem definitivo. E mesmo assim, a gente conseguiu avançar bastante. Então, isso é uma política a longo prazo. Qualquer pretensio candidato que vier dizer que tem essa solução a curto prazo, ele não está sendo honesto com a população. Então, é o planejamento que nós vínhamos fazendo. Fazendo no que já existe e o novo que está sendo feito, que seja feito já de forma definitiva. Candidato, nós vamos agora para um breve intervalo. Você não sai daí que a gente volta em instantes. O comercial é rapidinho. Estamos de volta. Obrigada pela sua audiência. Nesse bloco, vamos falar sobre comércio e indústria, cultura e esporte e também segurança pública. A candidata pergunta agora sobre comércio e indústria. A gente sabe que Palmas sempre precisa aumentar a receita. Mas como aumentar a receita sem aumentar taxas e impostos? Cobrar melhor. O que nós temos hoje em Palmas, primeiro, é a indústria da multa. E segundo, o aumento de impostos incompatível à realidade econômica do país. O cidadão que hoje paga de forma penalizada os seus tributos, sobretudo a questão do IPTU, taxas e licenças e alvarás, ele não foi consultado e o seu orçamento também não foi ouvido se estavam prontos para receber esse impacto financeiro. Então, nós precisamos rever a política tributária do município. Há gestores que dizem que você não pode trabalhar com renúncias de receita. Você não pode cobrar receitas indevidas. Então, o PR vai propor, juntamente com os partidos aliados, um dos seus primeiros atos é rever essa política tributária que eu considero perversa. Chega até a ser desonesta quando você vê um pai de família que lutou a vida toda para conseguir um lote, depois disso construir a sua casa, e hoje está inadimplente, negativado junto ao crédito da sua cidade e do seu país, porque não consegue pagar o seu IPTU. Então, nós temos que rever. Arrecadar bem não é aumentar impostos. Você, quando vê um governo obsessivamente aumentar impostos, é porque ele planeja mal as suas ações e tem que estar tirando de alguém para repor aquilo que se gastou também mal. Então, o que Palmas precisa é rever essa política tributária que eu considero perversa e chega a ser desonesta. Candidato, Palmas praticamente não tem indústrias. A gente sabe que esse é um setor que há possibilidade de muita geração de emprego e renda. Caso o senhor seja eleito no seu plano de governo, existe alguma ação para atrair essas indústrias, para aumentar essa questão da geração de emprego e renda? A nossa cidade não tem a característica para indústrias, mas quando a gente fala indústria, nós falamos de indústrias poluentes. Brasília, quando foi concebida, foi dentro desses propósitos. Mas se você for olhar bem os oito anos de gestão que nós passamos, os setores industriais de Palmas, todos eles receberam a devida infraestrutura em nosso governo. E ali também existiam muitos, muitos lotes vazios. Hoje estão todos ocupados, porque nós desenvolvemos essa política. Nós criamos incentivos para que muitas, pequenas e médias indústrias se instalassem aqui. Os setores industriais de Palmas hoje são totalmente ocupados. O que nós precisamos é abrir novas frentes, novos parques industriais, ampliar o de Itacoaralto, provir da devida infraestrutura que ainda está faltando, e fazer as políticas atrativas. Porque outros estados e municípios fazem isso. Então, se você não tiver algo que atrai o investidor, o empreendedor, dificilmente ele virar aqui. E nós precisamos. Nessa área de comércio, hoje a nossa economia é mais sustentada em serviços. E você precisa fazer com que o comércio se sustente. E numa economia como a de Palmas e o Tocantins, ainda nós dependemos muito do dinheiro público. Então, os gestores, seja governo do estado ou do município, tem que fazer por onde você gasta os recursos aqui. Seja na prestação de serviço, como também no fornecimento, o que hoje também não acontece. Aí você tem o que? O desemprego, desaceleração da economia, e o que ocorre com o comércio, fechando portas, porque infelizmente, não tem para quem vender. Candidato, nosso tema agora é cultura e esporte. Palmas tem crescido a cada dia e as opções de lazer têm ficado a cada dia menor. Praticamente, nós temos parques Cezamar, shoppings, algumas praças. O que o senhor pretende fazer para trabalhar, para melhorar essa questão do esporte e do lazer? O lazer, vamos começar pelo lazer. Nós temos um grande potencial, que é um privilégio, talvez, quase que exclusivo dos palmeiras. Poucas cidades no Brasil e no mundo têm que ao lago o reservatório da usina. E a gente precisa explorar melhor esse potencial. Nós tivemos oito anos à frente da prefeitura e não posso dizer que houve investimento, não foi time dessa ação, porque a gente procurou cuidar de áreas que nós considerávamos na época mais importantes como era refazer a educação, a saúde e o programa habitacional. Hoje nós estamos voltando com um plano de governo que propõe explorar essas áreas de lazer, a exemplo do lago, como também de novos parques linear, a exemplo do Parque João do Vale. Então, onde existir matas ciliares, nós vamos procurar estar fazendo ali parques com toda a estrutura para que as famílias possam fazer o seu próprio lazer, turismo dentro de nossa cidade. No quesito esporte, nós procuramos fazer com que o esporte se ascendesse aí nas suas mais diversas modalidades com investimentos do município. Mas precisa que também haja um convencimento da iniciativa privada para o investimento nessa área, porque o município tem restrições de investimento na área de esporte. Às vezes ele é um indutor, mas ele tem que trazer a iniciativa privada para o investimento, para custear essas modalidades. Mas o município precisa abrir a porta, discutir com essas modalidades e dar a ela o tom, as condições que elas precisam de forma primária para que surja dali os nossos verdadeiros atletas profissionais que Palmas ainda não tem abrido para esse setor. Candidato, existirá no seu plano de governo projetos que ofertam música, dança, pintura, como opções de atividades para crianças e adolescentes? Essa é uma pergunta até dos nossos telespectadores. Como é que serão executados esses projetos nessa área de cultura? Nós temos, primeiro para a juventude, quando nós elaboramos o nosso plano de governo para a campanha de 2004, o mais forte que era contemplado nesse plano era educação, saúde e habitação. Isso não será diferente, nós vamos voltar com toda a força para retomar essas políticas com qualidade. Mas o forte mesmo desse plano de governo que nós estaremos discutindo com a sociedade, das nossas ações em seguida será com a juventude. Nós estamos vindo, isso é uma política um pouco complexa e nós teremos os espaços devido para discutir, debater esse tema, é com a juventude. A política que nós propomos para a juventude, ela é uma política revolucionadora, como foi a educação fundamental e infantil em Palmas. mas, como eu digo, é um tema bem complexo, precisamos ter bastante espaço para debater, inclusive, certamente, com perguntas da sociedade, mas a gente vai querer, muito em breve, que o Brasil venha a Palmas copiar a política para a juventude que nós estaremos a implantar a partir de 1º de janeiro. Vamos falar agora sobre segurança pública. Nós vivemos em uma capital muito nova, mais nova, mas com problemas de cidades muito antigas na questão da segurança pública. A gente sabe que o número efetivo da guarda metropolitana não é suficiente para atender toda a cidade. A gente também sabe que a segurança pública é papel do Estado, existe uma parcela também do governo federal, no caso, do Polícia Federal, e uma parcela do município. Nessa questão do município, com relação à segurança pública, afinal de contas, é o cidadão palmenso que está se sentindo inseguro. Quais são as propostas do senhor? Olha, a Constituição diz que segurança é dever do Estado e direito de todos. Isso não quer dizer que o município tenha que se omitir dessa responsabilidade, mesmo não sendo dele esse papel. Mas, para dar uma prova de que nós tivemos a preocupação com a segurança, quando nós chegamos à Prefeitura, a guarda metropolitana da nossa cidade, ela tinha o papel de ser tão somente vigias de logradouros público. E nós mudamos essa realidade. Nós não ampliamos o quantitativo, porque, primeiro, nós precisávamos qualificar os que nós tínhamos. Então, os nossos guardas metropolitanos passaram a exercer um papel diferente na sociedade de segurança. Fizemos um convênio, OCIPE, que é um convênio com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e que esse convênio tem trazido bons resultados. A nossa guarda foi a primeira guarda a ser armada no país. Fez todos os cursos de capacitação em vários lugares também do nosso país. Além de armada, muito bem aparelhada, equipada, com viaturas, enfim. Então, hoje, ela oferece essa segurança. Agora, precisa ampliar. Mas, você tem que ampliar com qualidade. Primeiro, nós precisamos, tivemos que qualificar os que nós tínhamos, para que pudesse oferecer esse serviço, e depois, posteriormente, ampliar o seu quantitativo. Mas, nós pretendemos continuar com essa política, ofertando ao cidadão palmense essa segurança a partir do município, mesmo sendo competência do Estado. Mas, o município já vem dando respostas. Nós temos os guardas altamente qualificados. Candidato, aproveitando, então, essa questão, a próxima pergunta com relação à segurança pública é é preciso o concurso público para aumentar o número de pessoas trabalhando na segurança. Há pretensão, caso o senhor seja eleito, de fazer esse concurso público? Eu quero repetir. No quesito segurança, segurança não é dever do município. Porém, eu entendo que os gestores municipais não podem se omitir dessa responsabilidade. Ampliar o quantitativo da guarda, isso vai depender muito da condição de orçamento, mas, certamente, há necessidade, porque a cidade vem crescendo. Hoje, nós temos 240 guardas, foi o mesmo que nós encontramos quando assumimos a prefeitura, mas a segurança, ela não pode deixar de ser prioridade do município. Nós estamos com um projeto que eu entendo ser interessante para as quadras. Palmas, talvez, seja uma das poucas, se não a última, a única cidade do país que tem essa condição de oferecer mais segurança interna em nossas quadras. As nossas quadras, muito poucas delas, não tem mais do que duas entradas e saídas. E as que tem mais entradas e saídas são três. Então, a gente está trabalhando um projeto para que nós tenhamos apenas duas entradas e saídas e que ela seja com uma espécie de gurita. Você entende? Monitorada. É um custo barato e que a gente vai implantar o projeto e buscar com o governo do Estado essa parceria. Eu creio que a parte interna da nossa cidade ficaria resguardada e cabe uma vigilância mais tensa nas avenidas, bares similares, enfim, pontos de grandes concentrações. Está certo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não sai daí, a gente volta em instantes com o último bloco dessa sabatina. Estamos de volta. Obrigada a você pela audiência. Candidato, o senhor tem agora cinco minutos para as considerações finais. primeiro agradecer a oportunidade aqui da Record de abrir esse espaço que a gente possa conversar com a sociedade palmesse, com o telespectador e dizer que Palmas é uma cidade que ela precisa ser sempre repensada, mas nunca deixar de ser discutida as suas ações com a sociedade. O povo precisa ser ouvido. Nós fizemos um governo dentro desses parâmetros, ouvindo a sociedade e as suas prioridades. Nós precisamos retomar essa ação, essa forma de governar. Governar dentro do que o cidadão mais necessita. A gente não pode numa cidade como a nossa, que as demandas sempre são maiores do que as soluções, o gestor tomar decisões e medidas dentro de um gabinete sem ouvir a opinião pública. Nós precisamos passar por uma reestruturação da sua infraestrutura. A questão do transporte coletivo é uma necessidade premente mesmo que a cidade precisa viver e tem que viver e tem que tirar do papel, sair do discurso. Esse é um dos assuntos também que nós vamos discutir no decorrer da campanha e assim que empoçado, vamos retomar isso com muita força mesmo, mas implantar um transporte coletivo que ele seja compatível à realidade de Palmas, econômica e social, que seja funcional. em 2007 nós demos entrada em um projeto para o transporte coletivo na COFIEX, que é um órgão que mede a capacidade de endividamento e pagamento dos municípios e estados, ligado ao Ministério da Fazenda e também no Ministério da Cidade. Ele é um projeto que ele condiz com a realidade de Palmas. À época, o seu orçamento estava previsto em 66 milhões de dólares. Traduzido para o dólar de hoje, seria pouco mais de 200 milhões de reais e que atende suficientemente às demandas existentes. Então, o transporte coletivo, ele não pode ser mais discurso, ele tem que ser uma solução. A atual gestão viveu quatro anos dizendo à sociedade a data que ia dar início ao começo das obras do BRT e tem certeza que vai chegar o último dia e nós não vamos ver um metro de escavação dentro desse projeto. Por quê? Porque ele é inconsistente, ele é irreal para a nossa real situação socioeconômica. Então, nós precisamos governar com os pés no chão, atender a realidade, compatibilizando as condições econômicas da cidade com a sua infraestrutura e as suas demandas, suas necessidades. e um governo que governe com os pés no chão. Eu agradeço muito a atenção de todos. Vamos dar início a uma campanha em que eu espero que ela tenha um debate de alto nível e que a sociedade possa ser partícipe desse debate, opinando com as suas sugestões e cobrando de nós soluções para esses problemas. Muito obrigado pela oportunidade. Candidato, nós que agradecemos a sua presença aqui no programa Sente Fácil. Eu quero agradecer também ao telespectador pela sua audiência, a equipe da TV Record e até semana que vem. da TV Record e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí